Sejam bem-vindos ao canal, já vai se inscrevendo e deixando seu like para não perder as novidades. A cascavel, Botrop jararaca, é uma das espécies de serpentes mais comuns no sudeste do Brasil, mas várias espécies de cascavel, gênero Botrops, podem ser encontradas em todo o Brasil. Pode ser encontrado desde a Bahia até o estado do Rio Grande do Sul associado à Mata Atlântica e, eventualmente, em partes do Paraguai e da Argentina, fazendo fronteira com o Brasil. As fêmeas desta espécie são maiores que os machos, têm cerca de 1,5 metro de comprimento, enquanto podem chegar a 1 metro. Essa diferença ocorre porque as mães precisam de mais espaço corporal para segurar o embrião. A reprodução é vivípara, ou seja, abriga o óvulo em seu interior. Uma característica dessa cobra é o seu pleucroísmo, e isso significa que seu padrão de cores varia de cobra para cobra, com tons de marrom escuro ou claro, verde, cinza claro ou amarelo. Além disso, ela tem padrões de ferradura de cores diferentes nas laterais do corpo, geralmente mais escuras que o resto do corpo. Ao contrário de sua espécie irmã, a víbora da ilha, ela caça principalmente à noite. Ao entardecer, encolhida e pronta para atacar, ela espera por sua presa. Seu hábito é geralmente terrestre, mas também pode ser encontrado em locais mais altos, até 1 metro acima do solo. A alimentação preferida da jararaca são os pequenos mamíferos, mas quando jovem costuma se alimentar de lagartos e lacraias. Por isso, seu veneno muda com a idade, o veneno das cobras jovens é anticoagulante, mas nessa fase o efeito inflamatório é mais intenso. Os principais sintomas das picadas de víbora adulta em um ano são dor e inchaço localizado, às vezes com manchas roxas e sangramento da ferida. Como as gengivas. As complicações podem levar à infecção e necrose da área da picada e insuficiência renal. Segundo o Ministério da Saúde, a espécie é a principal causa de acidentes ofídicos no país, sendo responsável por 69,3% dos acidentes ofídicos registrados no Brasil e responsável por mais de 90% dos casos no estado de São Paulo. Saudável. O Hospital Vida Brasileira, no Butantã, atende pacientes ofídicos. Aralac espécie, Botrops jararaca, pertencente à Ordem Squama, pertencente à família Viperidae e ao gênero Botrops. Habitate, da Bahia ao Rio Grande do Sul, principalmente na Mata Atlântica. Características de aparência, a cor do corpo é marrom, verde, amarelo, cinza, etc., com manchas em forma de ferradura nas laterais do corpo. Alimentação, pequenos mamíferos na fase adulta, anfíbios, lagartos e lacraias na fase juvenil. Obrigado por apreciar nosso trabalho, feito com muita dedicação para você. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Um grande abraço.